E aí pessoal, rodada hoje, Rio Paraguai, Natu Virão, Guilherme, encolhe uma ralinha, tá muito solto Vou até cá, hoje é aqui no Rio Paraguai, beleza? Rancho Vamos lá, vamos ver o que vai dar hoje aqui Esqueçam de curtir e compartilhar, e se você quiser fazer uma pescaria, chama o João no Instagram aí João Ricardo aí ó, e o bagulho é esse doido, não é não João? Vamos pegar os dourados pra vocês hoje, tentar fazer um vídeo massa pra vocês aqui hoje Se Deus quiser vai dar bom hein, muito bom, se Deus quiser Dourado, dourado Foi esse bosta que pegou na minha linha né Olha aí ó, primeiro dourado do dia Quantos quilos, filho Guilherme? Dá uns cinquenta quilos Quantos? Cinquenta, só oi Aí gente, veio o primeiro do dia Esse aí é pra quem? Eita, peguei, peguei Pegou? É grande Meu Deus Pega, esse é grande Soltou Que roupa Ela é grande Era pintado esse Era pintado Vai ser pintado Não, não deu pra fisgar Porque eu tava gravando Era pintado Era pintado mesmo E grande hein Mostra teu dourado lá pra soltar Olha aqui, vem aqui Vai pra lá mostrar teu dourado Não, calma Rafael Eu tô calmo Fiquei bravo Aí ó Vai pra vida Deve pisgar cara Ô raio Não pega mais Você tá doido Ah garoto Venha É Não deu pra nem pegar ele pulando Agora você vem bichão Pega pra passar água aí Pode pular Ah, pegou bem pego Pode fazer o que você quiser Não escapa mais nada Ui Dourado bruto Ah garoto Venha É Bruto Agora você vem bichão Agora pode pular Pode fazer o que você quiser Que você não escapa mais nada Aí ó Hoje deu um bojo Pega 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 E eu Caiu dele Cara Vem com a menina Minha cara Você é doido Tem uma foto Com esse dourado Perdi o capô Pintado Não é um dourado Vem Aí ó Aí Aí ó Pega o seu peixe Pega o seu peixe aí Já na legumes Oi Que de guerra É 50 Olha o peixe Pega o seu peixe aí Olha lá, homens Olha lá, que de guerra Uns guilo, filho Cinquenta quilos Uns guilo, filho, João Vale, pousada, vale encantado É nóis Barra do burro Ô, do burro Vou pegar mais, olha o fichão aí Ai, garotão Vou pegar mais, olha lá Aí sim, hein Douradinho Douradinho Passar água? É Olha o dourado aí Meu pai Vai pro óleo? Vamos Vamos feitar ele Vamos Tira aí Vamos feitar o lelemo Olha aí, lelemo Uns guilo, filho, lelemo É o jaúzinho, galera Não é o jaú Jáú não, viu pessoal Vocês acham que é jaú, não é jaú, não é mandinho Quanto quilo? Uns oitenta Dez quilos Dez quilos Dez quilos Dez quilos Pegar mais Olha lá atrás dos dourados Dourado abençoados Escapou um pintadinho Acho que era pintado Que não comeu a isca Dourado Quando gruda Ele tola a isca, né? De jeito Dourado é feliz O lelemo pegou um Ó, ó, ó Tem outro aqui Lá na linha pra ele Pra dar tempo de correr Tem um aqui Aqui também Tem? Tem Ó lá Deu duas puxadas Só Amor de Deus Ele está aqui na corredeira Aqui, ó Daqui a pouco ele vem E pessoal Próximo paredão Aqui, ó Ainda vai pegar um bruto Aqui, ó O grande vai ser aqui Se Deus quiser, hein? O monstro do rio Vai ser aqui Com Com os glebeiros Não é com o Jamie Wheels Não É com os glebeiros Agora É pegar o monstro Do rio aqui Bora Bora que vai dar bom Aí pessoal Vamos pra outra corredeira Pra pegar Um dourado monstro, hein? Vamos tentar Vou pegar o monstro agora Essa corredeira é boa Essa corredeira aqui Agora vamos na outra corredeira Aqui Da pousada Vale Então tá Beleza, gente? A tisca tá aqui, ó Tem uns manguinhos Tem umas morenetas Chega lá e quer pegar outro Pra vocês Estamos juntos Vai dar bom, hein? Vai dar bom hoje Hoje vai dar bom Bora Só corredeira é um top, hein? Pra pegar o bruto Dourado e o pintado Você tá doido Vai dar bom Vai dar bom Vai dar bom Na fé que vai dar bom Pode puxar agora, peixe Isso Vai Corre Isso Vai Isso Puxa Vai Puxa, filhão Vai Isso Vai Eita Puxa Isso Deixa eu trazer Vai Douradinho Ia ser um pintado Daqui a pouco Eu vou grudar o bruto Pra vocês, hein, gente? Ó, o João vai perder Uma fisgada aqui, gente Ó Na tacada E tá na esperança Que vai puxar de novo Quem sabe Vem ainda, João Tá calando Onde o Dourado fica Ele sabe Ele vem Corredeira deles Ó Olha Ó Vai, João Vou até deixar ligado Pra você pegar esse peixe, hein Vai lá Vamos dar bala Bateu Travou Esperou E fisgou Eita Pescador Pro mar, hein Ó Corredeirão Cheio de pedra Ó Diz que ia usar artificial Mas quase de noite Eu lembro Ainda pega uns cachorros, né Ó, pessoal Corredeira aqui Tá top, hein Tô nem aí Se vai ser outro mandizão O negócio é pegar Quem sabe É um douradão De novo, né Ou pintada Show, Guilherme Não Tô na guarda Mas tá aqui Daqui a pouco Ele puxa Olha, gente Tamo aqui na boca Da noite Só esperando o pintado Grudar Apoitado Rodando Não tava puxando mais, não Pegamos dois dourados Na rodada Que nem vocês viram Perdi um peixe lá Que eu acho que era pintado Aí escrevei Toda uma acertada Nossa amiga Que perdeu Foi duas linhas De hoje De hoje Puxou alguma vez, João Puxou uma vez só Ele ainda perdeu Quantas fisgadas, né Duas É isso aí, filho Vamos tentar pegar Alguma coisa aqui Mais aqui Tentar pegar Uma geripoca Qualquer coisa Que bater aqui É lucro Amanhã Vamos fazer Uma rodadinha Tentar pegar Os pintados E os dourados Mais de dia Que eles pegam Mais de dia Agora Mais tardezinha É coitado Daqui a pouco Gruda um Se Deus quiser Olha aqui A ponta vara Traz Retrazendo Pra ver Esse é peixe Você sabe Esse é peixe Acho que é pau Isso aqui É o que? É pau Pode saber Pode ser uma raia Tá tomando linha, não? Tá vindo? Tá Então trai, filho É peixe, sim É irmão, não? Não, não é irmão, não É peixe Será que é peixe, Dani? É peixe Tá dando um soco, tá não? Não Trai, Guilherme Traz Traz Eu acho que não é peixe não Se for é grande Soltou Soltou, moço Era peixe Era peixe, era? Guilherme, você não tava fazendo força não? Aí, ó Ele limpou Jaú, rapaz Ai, o Guilherme não fisgou, rapaz Mas tava vindo, doido Mas já tinha que ter fisgado, doido Você acha que era jaú? Jauzinho Hã? Jauzinho Jauzinho Tinha que ter fisgado Caraca, doido Que negócio doido Guilherme, mas não fazia nem uma força pra baixo? Só vinha? Tá parado Só vou trocar disso Não é assim mesmo, Jaú? Tava no fundo Ele não corre? Ele cola no Hã? Cola no fundo do rio e fica É que nem raia? Bicho doido